Música E se jogasse é governo Pode descer no talento Então vem no movimento Aquecimento O som do paredão E essa noite é só Eu quero ver E é só me chamar Sei que tu gosta A noite é pra no clima E no voo O som do paredão E vai sentando Com pressão